Se liga nesse carbonara maravilhoso que eu fiz hoje pra vocês, com bastante pimenta-do-reino. Meu nome é Chef Yota e hoje vocês vão precisar de parmesão, ovo, panceta, pimenta-do-reino e macarrão. Lembrando que a receita tá na descrição. Primeiro, corta a panceta desse jeito aqui. Joga um azeitão na frigideira. Pode jogar a panceta também. Coloca o macarrão na água, quebra os ovos e bate bem. Joga o parmesão e mexe até virar uma pasta. E agora pode jogar o macarrão na panceta. Mexe bem, joga aquela pasta, pode colocar água no macarrão e agora... E agora pode jogar o macarrão na água, quebra o macarrão na água, quebra o macarrão na água, quebra o macarrão na água.